E foi enquanto procurava contornar o rio que me deparei com você. E é por isso que desde hoje cedo, meu querido Baobá, estou ao seu pé. Falo com você. Falo ainda que esteja certo de que você não me responderá. Ora, a palavra me parece no salva do medo da morte. E se ela pudesse também me ajudar a afastar a morte, a escapar dela, eu seria então o porco-espinho mais feliz do mundo. Eu li Memórias de Porco-espinho. Memórias de Porco-espinho Memórias de Porco-espinho foi escrito pelo congolês Alain Mabancou e publicado na França em 2006. O livro é narrado por um porco-espinho, o que é uma ideia muito maravilhosa. Esse porco-espinho conviveu vários anos com os seres humanos. Então ele tem muitas opiniões um tantinho ácidas sobre os nossos hábitos, comportamentos, principalmente sobre a nossa mania de sempre nos colocarmos como centro do mundo. Além disso, esse porco-espinho é uma criatura mítica. Ele é o duplo de um ser humano chamado Kibandi. Essa história se baseia livremente em uma lenda africana que diz que todo ser humano possui o seu duplo animal. Então são duas criaturas fadadas a conviver e a compartilhar de um mesmo destino. O primeiro ponto que eu queria destacar nessa obra é justamente essa relação existente entre o porco-espinho e o ser humano, que é de absoluta servidão. O porco-espinho simplesmente não consegue deixar de obedecer ao seu senhor, de seguir as suas ordens, o que o leva a cometer quase 100 assassinatos amando do Kibandi. Quando esse narrador questiona o valor da sua própria existência, da sua liberdade, chega a se perguntar se ele realmente possui uma alma. É impossível para nós leitores não pensarmos na escravidão. Esse livro fala sobre isso, sobre a escravidão da África Negra. E quando nós percebemos o tema, a leitura vai se tornando cada vez mais perturbadora, desconcertante. Mas essa perversidade do Kibandi, esse impulso que ele tem de tratar o outro como inferior, um animal sem qualquer outro propósito, a não ser seguir as suas ordens, é muito mais naturalizada do que natural. A violência, a sua própria violência, não parece nascer com ele. É passada pelo seu pai, transmitida como uma espécie de tradição. E aqui eu fiz uma outra analogia, com a história da República do Congo, que é o país onde o Alama Bancou nasceu. O Congo tem uma história tristíssima. Além dos horrores da escravidão, já no século XX, eles passaram por várias ditaduras, golpes militares, guerra civil. A violência por lá, assim como em outros países africanos, parece ser cíclica. E, sem dúvida, é uma herança deixada pelos europeus. Essa imagem da violência como uma herança é tão forte e tão presente nessa obra que eu só posso me perguntar como um livro tão curtinho, são 120 páginas, consegue abordar temas tão complexos. O último capítulo de Memórias de Porco Espinho me destruiu de uma forma. Quando esse protagonista fala sobre os seus sonhos, o que ele espera do futuro, é curioso porque eu comecei esse livro rindo, imersa na ironia, na malícia desse narrador, e terminei chorando copiosamente. O que aconteceu aqui? Esse é um livro único, ele é diferente de tudo que eu já li. O Alama Bancou, ele nasceu no Congo, se formou em Letras, e aos 22 anos ele foi para a França, ele ganhou uma bolsa de estudos por lá. Hoje ele mora nos Estados Unidos, onde ele leciona literatura francófona. E é um autor maravilhoso. Para mim, genial. Ele consegue misturar elementos do folclore, da cultura popular, com referências da literatura dita canônica. Tem muita influência aqui também da oratura, ele tenta reproduzir uma sensação de fala. Então o texto não tem letras maiúsculas, pontos finais. Essa é uma história contada, narrada por um porco espinho para um baobá, que são aquelas árvores gigantes e maravilhosas, bem características da África. O fato dessas árvores viverem mil anos me faz pensar que esse porco espinho está contando a sua história para os seus ancestrais, para uma espécie de espírito secular, e tentando retomar o seu lugar no mundo através da fala. É a fala que afasta o medo da morte, ou que traz um significado para a vida. Enfim, esse é um livro riquíssimo em significados e interpretações possíveis. Sem dúvida é uma obra que eu quero reler várias vezes na minha vida, porque eu tenho certeza que eu não absorvi nem metade de tudo o que o autor me ofereceu. Esse foi o meu melhor livro do ano, um dos melhores livros da minha vida, e eu estava muito ansiosa para compartilhar ele com vocês. Eu li o Memórias de Porco Espinho, porque ele está na seleção da Flip desse ano. O Alan Mambancou é um dos autores convidados, e eu vou deixar aqui no box de descrição um link para uma playlist com outros livros da Flip que eu já li. Esse é o terceiro, já estão lá, o Canções de Ninar, da Leila Slimani, e o Me Chame Pelo Seu Nome, do André Asseman. Então vão lá conferir, porque a seleção da Flip é sempre de altíssima qualidade. Grande beijo para todo mundo, ótimas leituras, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto